Música Querida família Redivida, o casamento da Lari e do Rodrigo é uma festa da família. A filha do tio Neto e da tia Elô vai se casar neste dia 15 de junho com o filho do José e da Maria Hermínia. A data foi escolhida porque é aniversário da minha prima querida. A Lara tem muito que lembrar da sua avó Luísa para ser feliz no casamento. O Rodrigo tem muito que assimilar com o vovô Monteiro para ser feliz no casamento. A sabedoria verdadeira não consiste num conhecimento prévio, mas em alguma coisa que se descobre, se aprende, se pratica na jornada, no próprio caminho a dois. Eu gosto muito daquele livro Falar com Deus. Cada dia uma reflexão nova para o fortalecimento da fé, da esperança e da alegria. O importante é o estado de escuta e de atenção, em que a vida a dois se torna a partir de agora. Escuta o coração e atenção no olhar. Todos os dias o casal precisa perceber que são viajantes e peregrinos. As palavras de Cristo fornecem ao marido e à esposa os critérios de uma existência de amor e superação. O meu pai resumiu tudo numa frase musical. O caso é que Lara casa, pois não é por acaso que o Rodrigo foi escolhido. Felicidades aos noivos e nunca se esqueçam da presença de Nossa Senhora em todo casamento, ensinando a fazer tudo o que o Senhor indicar. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor.